Se vocês baterem aí no Google, Earth 2.0, Terra 2.0, é isso que a galera vai atrás. Só que é muito difícil de encontrar. Então, o que eles vão atrás? O Melendez aqui na USP faz. Ele vai atrás de estrelas muito parecidas com o Sol, as gêmeas solares. Porque se você tem uma estrela que é muito parecida com o Sol, muito provavelmente ao redor dela você vai ter um planeta parecido com a Terra. Então, o pessoal dá esse jeito. Porque achar planeta parecido com a Terra é muito complicado. Se inscreva no canal e ative as notificações. E aí E aí